A figura acima mostra uma planilha do Excel versão em português que relaciona materiais elétricos para instalações elétricas com a cotação de preços de três fornecedores. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir. Ao se posicionar o cursor na célula B10 e inserir na barra de fórmulas a expressão igual máximo, abre parênteses B5, B9 e em seguida se teclar Enter, obtém-se como resultado o valor 7,7. Certo ou errado? Bem, pessoal, é importante perceber aqui nessa questão que quando a gente fala sobre essa função máxima, eu vou separar ela para você, só a função aqui, acompanha comigo. A função máxima serve para retornar o maior valor indicado nos seus argumentos. Então nós temos que avaliar qual é o intervalo indicado nos seus argumentos, nesse caso é B5, B9, que significa da célula B5, aqui onde tem o valor 5,2, até a célula B9, aqui onde tem o valor 7,7. E se eu for fechar aqui o intervalo que vai de B5 até B9, entra todas essas células, inclusive B5, B9, mas todas que estão entre elas. Como a função máximo retorna o maior valor indicado nos seus argumentos ou no seu intervalo, quando ele diz que quer saber o máximo B5, B9, ele está pedindo qual é o maior valor que existe da célula B5 até a célula B9. Bem, nós temos aqui de B5 até B9, 5,2, 4,5, 5,7, 7,0 e 7,7. Quer dizer que o maior valor desse intervalo B5, B9, da célula B5 até B9, é o 7,7. Por isso que o resultado final desta função máximo é 7,7. Se fosse a função mínimo, aí seria o menor valor que a resposta seria 4,5, se fosse mínimo. Mas como era máximo, o máximo é o maior valor, e o maior valor desses apresentados no intervalo aqui é 7,7. Por isso que o resultado final, de fato, é o valor 7,7, como indicou a questão. Então, portanto, vamos marcar como certo esta questão sobre a função máximo, que, como eu disse, retorna o maior valor indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos que nós vimos aí na prática passo a passo. Só um outro detalhe, antes da gente evoluir aqui e finalizar a questão, só um ponto importante para ponderar, né? Vamos imaginar que a questão colocasse só no lugar mínimo em vez de máximo. Se fosse esse valor, em vez de máximo colocar mínimo, aí a resposta seria o 4,5, certo? Então, não esquece, existe a função mínimo, que é o menor valor, e aí seria o 4,5. Existe a função máximo, que é o maior valor, e por isso foi 7,7 desses apresentados. Então, certíssima a questão, tranquila aí para a nossa resposta. Certo, pessoal? Certo, pessoal?